Mais de 40 poços foram perfurados em áreas rurais de 18 municípios no sertão da Bahia com investimentos federais que somam 3,2 milhões de reais. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional beneficiará até 1,6 famílias com a instalação de sistemas simplificados de abastecimento. Moradores dos municípios de Pilão Arcado e Casanova conheço Pilão Arcado foram os mais recentes beneficiados com a perfuração de poços artesianos pelo Dinox. A próxima etapa dos trabalhos é a instalação dos sistemas voltados ao consumo humano, animal e à produção agrícola. Também já receberam as estruturas comunidades rurais nos municípios de Ibitá Boa Vista do Tupim, América Dourada, Mucururé, Buritirama, Santa Rita de Cássia, Vanderlei, Mucém do São Francisco, Queimadas, Cipó, Sobradinho, Cento Sé, Remanso, Juazeiro, Saúde e Caen. De acordo com a coordenadoria do Dinox do Estado, a previsão é instalar mais de 200 sistemas em outras localidades até o fim do ano. Dá um playzinho ali, Italo Anderson, só para o pessoal poder ver a alegria. Não está indo? Olha a alegria, Fernando, do sertão baiano de ver a água saindo dentro do quintal ali, dentro da casa. O pessoal agora vai poder ter água. Pessoal que está assim, no sofrimento, passando sede, fome, sem poder plantar, porque nunca foram levados a sério. Foram usados apenas como pessoas que estavam sendo utilizadas como carta de eleição. O cara usa ele como moeda de troca. Eu vou lá, uso do sofrimento do cara do sertão da Bahia, aí eu melejo, não faço porra nenhuma. Levo um carro-pipa de vez em quando. Deixa eu te contar uma história de Pilão Marcado. Eu quero muito ver seu comentário, porque quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu me emocionei. Não, isso aí não passa nada. Isso aí você não conhece Pilão Marcado. Eu fui fazer um serviço social uma vez no Piauí. Pilão Marcado é na Bahia. Só que é lá em cima da Bahia, perto de Pernambuco, perto do Piauí. Eu fui fazer um serviço social uma vez no Piauí. A gente ia distribuir umas cestas básicas lá. E a gente passou em Pilão Marcado. Você entra em Pilão Marcado, você tem uma rua. E aí a gente chegou em Pilão Marcado, a gente ia num ônibus cheio de cesta básica. Aí levava serviço médico, dentista, enfim. Enfim, chegamos lá, chegamos na cidade, descemos do ônibus. A gente ia num grupo de 15 pessoas, sei lá, 12, 15 pessoas. E aí a gente descia do ônibus, trocava uma ideia com os moradores, né? Pra conhecer o local, que a gente nunca tinha ido, conhecia o local. Aí ia no ônibus, ali no bagageiro embaixo, né? Abria a porta e cada um pegava uma cesta básica, jogava no ombro e ia andando pra dentro das casas e ia entregando na porta da casa. O cara chegava na porta, você entregava. A gente foi numa casa que ficava à esquerda. Eu lembro, ainda hoje, você entra na rua principal, à esquerda tinha uma casinha. A gente entrou na casa, era a casa de uma senhora que era uma viúva. Ela não tinha mais filhos, não tinha nada, ela morava sozinha. E a casa de adobe. Não é casa, né, porra? É um abrigo, sei lá, de adobe, né? E a gente entrou nesse abrigo e à esquerda, no cantinho da casa, tinha uma panela sem cabo com um foguinho embaixo. E aí a gente entrou pra trazer a cesta básica, ela tava sentada no chão, assim, um chão de terra, obviamente, e ela ficou, lógico, eufórica, toda feliz. Poxa, obrigado e tal. Aí eu olhei pra dentro da panela e vi um, sei lá, tinha alguma coisa dentro da panela, uma água com alguma coisa. Aí a gente perguntou pra ela, poxa, você tá fazendo o almoço? Aí ela falou, é, é o meu almoço. Aí eu cheguei assim, né, curioso, né? Entreguei a cesta básica, escolhi pra ver o que que era o rango. Então, cara, era um pardal dentro da panela, com um foguinho de palha, cozinhando o pardal com pena, com penas. Ela não tirou as penas. Eu falei pra ela, poxa senhora, mas você quer o seu almoço? Ela falou, não, tem comida aqui na nossa região. Aí o amigo ali, ela falou o nome lá do tião lá, ele pegou esse passarinho, conseguiu caçar o passarinho e me deu. O cara ali ia almoçar um pardal com penas. Isso é pilão arcado. Aí nós temos uma ação como essa, uma ação sendo levada, levando água. Por que que você acha que o cara fica louco? Tinha criança, cara, quando a gente chegou lá, tinha criança e nunca tinha visto o ônibus, pô. O moleque queria entrar dentro do olho. Ele não queria cesta básica, ele queria entrar. Deixa eu entrar, deixa eu entrar no ônibus. Quando a gente tem ações como essa, isso daí tem que ser passado, cara. Isso aí você tem que fazer vídeos como esse, tem que inundar a internet. Bolsonaro tem que pegar essa secoma, amigo. Neguinho que tá ganhando 30 conto, bota esse maluco num busão, joga ele lá em pilão arcado. Agora tu vai fazer um vídeo aqui em 4K. Agora tu vai filmar, leva um drone, joga essa merda aqui, filma aqui por cima, por baixo, debaixo da terra, filma tudo. Aí você tem que fazer um case em cima do negócio desse. Porque você tá, aí é sertão, meu irmão. É onde tinha gente, homem, né, adulto, que a gente falava pro cara, não viemos dar cesta básica. Eu lembro como se fosse hoje, o cara chegou pra gente e falou, eu não quero. Me dá um trabalho que eu quero fazer alguma coisa. A gente não tem trabalho, a gente é de Brasília. O cara falou, então deixa eu lavar o seu ônibus.